6 horas da manhã, estamos aqui no Aeroclube de Rio Claro em São Paulo e os competidores do 18º Campeonato Brasileiro de Balonismo já estão chegando pois é a melhor hora do dia para praticar o voo livre. Aqui é o Alvo 56, estamos procurando um local aqui para decolar daqui. Bom, nós acabamos de passar pelo Alvo 51, mas de acordo com informações do piloto o vento está muito forte. Agora a gente está indo para uma outra localidade aqui do município de Rio Claro para ver se acha um ponto melhor para os balões poderem decolar. Os competidores chegaram em mais um ponto, soltaram mais uma sonda para verificar a condição do vento. E aí 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 Joga! Hoje são quantos competidores participando do 18º Campeonato Brasileiro de Balonel? São 30 competidores. 30 competidores? Exatamente, de diferentes partes do país. Nós temos competidores de São Paulo, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná e do Rio Grande do Sul e Goiás. Hoje, sábado, acaba a parte da competição. De que forma que é avaliado o desempenho dos pilotos? Nós fazemos a medida de todos os alvos. Existe um programa de computador que faz uma equação bastante complicada, porque ela leva em conta o número de participantes, as medidas e uma pontuação. A soma dessa pontuação, quem fizer a melhor pontuação, é o campeão brasileiro. Mas é sempre de acordo com o que eles fizeram nas provas. Participando do campeonato, tem uma mulher, que é a Gabriela Slavec. O que o senhor poderia falar um pouquinho sobre ela? A Gabriela é o segundo campeonato que ela participa. Está indo muito bem. Ela é uma pilota que tem hoje dois anos de brevê. É a única que está neste campeonato. Nós temos outras pilotos no Brasil. O que eu espero é que elas voltem a competir fortemente, para que a gente possa ter, inclusive, um campeonato brasileiro feminino também. O que eu espero é que elas voltem a competir fortemente, para que a gente possa ter, inclusive, um campeonato brasileiro, para que a gente possa ter, inclusive, um campeonato brasileiro, para que a gente possa ter, inclusive, um campeonato brasileiro. É o céu de Rio Claro, completamente colorido, pelo 18º Campeonato Brasileiro de Balonismo. O que você politicalismo é um dassuper español? Mãe necâncão hoje dois? Larul lara Mãe necâncão o chidei? Larul a larれない! Larul lara Estou کا com o que você passa Tr. Cânt, sí, sí, noapte La-la-la-la Mãe, 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 când o chidei La-la-la-la-la-la Lunge-a lumea după ei La-la-la-la-la-la-la Esti um inger pe pão Despre tine Cânt, sí, sí, noapte Mãe, 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 m. Mă trezesc cu tine-n cânt Despre tine vreau să cânt Melodia mea de dor Care-mi place tuturor Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Am să te învățăriți Și-am să-ți când până-n zon Plânte cel meu de doamneu Nu răspunzi la SMS Eu-ți scriu atât de text Poate m-am purtat râd Dar să știi că te-am iubit Mai nec în ochi de-i